De volta com o Educador em Entrevista, hoje aqui na companhia de Danilo Aldi. Danilo, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Eu que agradeço. Boa tarde, pessoal de casa, pessoal que está acompanhando no Instagram. Vamos juntos. Bom, o Danilo é de Bento Quirino, São Simão, aqui pertinho. Como é que começou a tua trajetória musical lá? Como é que surgiu o interesse pela música, Danilo? Cara, eu sempre gostei de música, eu sempre toquei, acho que comecei a fazer aula de violão com uns 10, 11 anos de idade. E já arranhava, fazia umas composições e tudo. E, de repente, depois eu, com 16, 17 anos, comecei a tocar na noite. E tocava minhas músicas e músicas covers, né? Pra ganhar um dinheiro em barzinho e tal. Há dois, três anos atrás eu conheci o Franco Júnior, que é um produtor, assim, muito bom, que é natural de São Simão. Aí fui na casa dele, mostrei minhas composições. Ele gostou muito e falou, cara, a gente tem que fazer um CD, porque as suas músicas têm que ser gravadas. E até então, desde então, tô aí. Tô tocando e tô colhendo os frutos do CD, CD contramão aqui. Muito bom. E como é que foi com a família, né? Tinham músicos na família também? Como é que foi esse processo? Eu tenho primos que são músicos, mas eles são de longe. Na verdade, assim, gente mais perto da família não tinha ninguém. Todo mundo da minha família gosta muito de música. Fui criado, assim, num berço de ouro. Se você for falar, tipo, a minha mãe, meus avós ouvem Chico Buarque, Caetano e tal, sempre ouviram música boa. Isso me influenciou, né, minha musicalidade. Mas, assim, de contato direto com alguém que tocava, eu não tive, não. Tive amigos, né, que influenciaram. Perfeito. Bom, vamos de música pra conhecer um pouquinho do seu trabalho? Vamos nessa, vamos nessa. Essa é Ares, pra todo mundo desse signo. Eu já puxei uma cadeira, diplomata ocidental Te falei qualquer besteira, pose de intelectual Mas, talvez, não esperasse você se apaixonar Pelas músicas que faço e o meu jeito bipolar Pode até não dar em nada, mas preciso insistir Depois conto uma piada Só pra ver você sorrir Porque entrar na sua vida eu não consigo evitar Duas almas apostando em um jogo de azar E é tudo mentira, eu só tenho pena de mim E é tudo piada, todo mundo morre sozinho no fim E é tudo mentira, eu só tenho pena de mim E é tudo piada, todo mundo morre sozinho no fim Eu invento qualidades que você não tem Eu falsifico uma saudade que não é minha também Tudo bem, eu só te ligo ouvindo, Ângela, horror Me desculpo no outro dia, foi um porre e já passou Poesia, medo e fome dentro do meu cobertor Traduzindo frases feitas de uma canção de amor E é tudo mentira, eu só tenho pena de mim E é tudo piada, todo mundo morre sozinho no fim E é tudo mentira, eu só tenho pena de mim E é tudo piada, todo mundo morre sozinho no fim Difícil de beber vodka, ressaca Assim como da paixão a indiferença Que te custa beber um, dois, três copos Mostrando em seguida tatuado no peito sua verdade No começo é exato, estático, sorriso no canto da boca Eu escondo o transcendental e blasfemo todos os começos Introdução a você, módulo, eu quero tudo seu Quero suor, quero ser máquina, língua, respiração, cabelo Eu quero tudo E é tudo mentira, eu só tenho pena de mim E é tudo piada, todo mundo morre sozinho no fim E é tudo mentira, eu só tenho pena de mim E é tudo piada, todo mundo morre sozinho no fim Danilo, você falou dessa influência da família Dos sons aí que você recebeu ao longo da infância Que acabaram te influenciando Como é que é a tua influência na composição? Como é que rola a questão de compor pra você? Eu tenho muita influência da galera dos anos 80 Legião Urbana, Capital Inicial, Kiko Zambianchi Mas eu também tenho uma influência literária Eu gosto muito de Jack Kerouac Os beatniks todos Gosto muito de Salinger, do Apanhador do Campo de Centeio Herman Hesse Eles sempre me influenciaram Eu acho que até mais do que musicalmente Musicalmente o pessoal dos anos 80 Mas na escrita essa galera da literatura E tem muito disso, quando a gente pensa Na nossa música de uma maneira geral Nós temos muito dessa questão Da música que conta uma história É isso Porque você tem influências no mundo Muito da questão Em alguns países, música mais rítmica Ou um texto mais poético Mas a gente tem uma raiz muito grande disso Quando você pega o próprio Chico Boaque Com construção, enfim São músicas que tem uma historinha Início, meio e fim É isso, é genial Eu acho sensacional Quando você consegue pegar Características de diversos estilos E botar na tua arte Eu acho incrível Perfeito E nesse processo de compor Você compõe sozinho? Tem parcerias? Como é que funciona? Eu escrevo algumas parcerias Inclusive a última parceria lançada Eu não lancei no meu Spotify O Edson Cordeiro É uma parceria minha e dele É Voz e Violão Ele tá no Spotify dele Quem quiser ouvir aí Pessoal do Instagram Pessoal aí de casa Só dita lá Edson Cordeiro Voz e Violão É uma parceria nossa Uma música Que eu gostei muito de ter feito Algumas parcerias também Com o Daniel Mota Que é um baiano arretado Que está em São Paulo Siqueira Main Que é um rapper Ribeirão Pretano José Cândido Que é um cara lá de São Simão Também A gente fez algumas músicas juntos Eu gosto muito de trabalhar De compor Com parcerias Mas quando é parceria Normalmente é um fluxo de consciência Que vai na hora Tipo A gente tá bêbado Trocando ideia Pô, vamos fazer uma música Vamos lá Pega o violão E a gente Sabe É meio que um vômito Eu não fico muito com parceria Tipo Ah, eu vou escrever esse Negocinho agora Depois de uma semana Vou ver outra frase Não Vai Vai no flow Sabe Vai no ritmo E nessa questão aí Da parceria Com o Edson Cordeiro Como é que rolou Foi nesse período Que você estava em São Paulo Então Ele me pediu uma música Ele falou Cara, eu gostei muito Dos seus sons Ouvi seu CD E Poxa Queria uma música Que você não tivesse lançado ainda E eu tinha realmente Um esboço De uma música Que ainda não tinha nome Só que acabava De uma forma Um tanto Depressiva Eu vou tocar ela Vocês vão entender Depois eu conto a história E daí Tipo Acabava de uma forma Meio depressiva E eu mandei Falei Cara, tem esse esboço aqui Mas é isso Aí eu vim Ele estava em São Simão Ele estava gravando O CD dele em São Simão Com o Franco Júnior Que é meu mestre Meu mentor Salve o Franco Júnior E daí Eu cheguei com essa Com esse esboço Ele falou Não, mas Vamos acabar essa música Mais feliz Mais contente E aí chegou na hora Assim Um olhando pro outro A gente acabou a música Foi sensacional Tipo O Edson Cordeiro Está gravando uma música Minha, sabe Eu acho que Isso é Assim Zerei a vida já Não, não De muita coisa A produzir ainda Vamos ouvir essa então Deixa eu ver se eu lembro aqui Canto pra falar de amor Pra assarar a dor E a desilusão Canto porque eu sei de cor Que qualquer pudor Acabe em meu refrão Canto porque eu tenho um pranto E quando eu canto Eu conto o que eu não sei contar Canto porque eu sei da vida Porque eu sei da morte Sei do meu lugar Pra cantar uma canção Voz e violão Pra me acompanhar Busco Busco sentimento em mim Sem saber no fim Aonde vou chegar Canto porque eu tenho um pranto E quando eu canto Eu conto o que eu não sei contar Canto porque eu só encontro Canto porque eu só encontro A felicidade Quando eu vou cantar Pra cantar uma canção Voz e violão Pra me acompanhar Busco sentimento em mim Sem saber no fim Aonde vou chegar E se o meu canto E se o meu canto ecoa Outra alma Soa esse meu cantar Já não canto mais sozinho Tenho a sua voz Pra me acompanhar E se o meu canto ecoa Outra alma Soa esse meu cantar Já não canto mais sozinho Tenho a sua voz Pra me acompanhar Já não canto mais sozinho Tenho a sua voz Pra me acompanhar Teu CD, como é que tá funcionando, Danilo? É todo autoral? É parte autoral? Parte de gravações? Como é que compôs isso? Não, é todo autoral É todo meu de composição Essa primeira música Que eu cantei Que foi Ares A parte do poema Foi um amigo meu Que escreveu O Vitor Hugo Geraldo Que é um grande poeta E tem uma música Que é uma parceria minha Com uma cantora estadunidense Sarah Elisa Vila Mas o resto é tudo meu Todas são autorais Todas são inéditas também Tá rolando bem Agora no Instagram Tem uma galera curtindo bastante Inclusive mandar um salve Pra Família Contramão Tamo junto? Família Contramão? E é isso Tá rolando Tá bem massa Assim Eu tô vivendo um sonho E nessa história Na tua jornada Aí participou de bandas também Ou sempre foi carreira solo? Cara Em 2011 Eu comecei assim Foi uma grande escola Pra mim Conhecei uma banda de Samba rock Chamada Vinil de Velho Era uma banda que a gente Foi esse meu primeiro contato Assim com o palco Sabe? Com o negócio de tocar Pro público E aquela loucura toda Eu achava muito massa Aí cada um foi pro seu canto A gente já tinha uma composição Minha Chamada Gata do Sul Eu vou tocar aqui Essa vai ser a próxima música Tipo E era muito legal Foi sensacional Aí Essa foi uma grande escola Pra mim na real Porque Barzinho é da hora Mas Barzinho Você não tem muita Muito espaço Pro artístico Né? E pra aquele negócio Do fã Porque no Barzinho Você tá fazendo trilha sonora Né? Agora você fazer show É muito melhor Eu prefiro E Tem uma questão Eu acho que assim A gente mudou muito O comportamento do Barzinho Acho que a gente vive Numa fase estranha do Bar Porque Antes você ia no Bar Pra ouvir o trabalho Das pessoas É isso Aí hoje as pessoas Estão indo no Bar Pra ouvir o playlist Que elas ouvem 24 horas por dia É isso E nos bares Que tocam O meu estilo de música Que é Rock Só toca Cover Tá ligado? Tipo Ninguém tá lá Pra ouvir uma música nova Uma música autoral Que é uma coisa Que acontecia nos anos 80 E hoje em dia O Rock Virou Trilha sonora De velho reaça Tá ligado? Tipo A rebeldia do Rock Não existe mais Aquele negócio É complicado A gente tá aí Pra tentar mudar alguma coisa É isso aí Vamos ouvir mais uma? Tá Eu vou tocar então Gata do Sul Pra relembrar a época Do vinil de velha Essa foi minha primeira composição Eu tinha tipo 16 anos Mas eu adoro Ela é de Santa Catarina E quem é essa menina? Meu Deus que me alucina Só sei que ela é amiga da Irina E essa é a minha sina Como é que eu posso te encontrar? Será que você vai estar na mesa De um bar que algum dia eu for tocar? Ver seu cabelo ruivo Que me fez apaixonar É a minha gata do Sul É a minha ruiva do Sul Quando eu te encontrei Imaginei a gente nu A minha gata do Sul É a minha ruiva do Sul Quando eu te encontrei Imaginei a gente nu Ela é de Santa Catarina E quem é essa menina? Meu Deus que me alucina Só sei que ela é amiga da Irina E essa é a minha sina Como é que eu posso te encontrar? Será que você vai estar na mesa De um bar que algum dia eu for tocar? Ver seu cabelo ruivo Que me fez apaixonar A minha gata do Sul É a minha ruiva do Sul Quando eu te encontrei Imaginei a gente nu A minha gata do Sul É a minha ruiva do Sul Quando eu te encontrei Imaginei a gente nu Se algum dia eu voltar para Pelotas Você ainda vai estar lá Se eu prometer que for bater na sua porta Você vai me esperar E quando não tiver mais nada em minha volta É em você que eu vou pensar O que ainda é o seu rosto Que eu vejo nas mesmas mesas de bar Da minha gata do Sul É a minha ruiva do Sul Quando eu te encontrei Imaginei a gente nu A minha gata do Sul É a minha ruiva do Sul Quando eu te encontrei Imaginei a gente nu Danilo, a gente falando aí a respeito Do processo de composição Das influências Da escolha da sua música Você falava dessa questão Dos parceiros mesmo E de como surge Aí é a pergunta da Renata Você tem um processo de composição Ou não A coisa rola cada música De uma maneira Rola cada uma De uma maneira A maioria das músicas Que estão no CD Elas partem de um processo Assim De boemia Que é um jeito educado De falar que eu estava bêbado Para escrever E são sempre autobiográficas Eu quis assim Pelo menos no primeiro CD Para o pessoal me conhecer Sempre música Que tinha a ver com a minha vida Então Por exemplo Desamor É uma música Para uma menina Que eu namorei Domingueira Fala de amizade Sobre blueberries E açaís Que é uma participação Que eu tenho Com a Sarah Elisa Ela é uma menina Que eu tive um lance Lá nos Estados Unidos E aí a gente fez Esse negócio junto Eu acho que assim Pelo menos o primeiro trabalho Ninguém me conhecia Em lugar nenhum Eu falei Pô Esse aqui sou eu Essa é a minha biografia E depois Parti para Depois eu faço De outras coisas Eu não tenho muita Muita vontade De escrever sobre coisa Que eu não vivi ainda Sabe Eu acho genial Por exemplo Você pega as músicas Do Chico Buarque Ele tem vários eu líricos E escreve sobre Uma Uma tensão social Da qual ele não viveu Eu não vivi também Essa tensão Então não consigo Ainda escrever Uma música de protesto Que vale a pena Ser lançada Sabe Tipo Quando a coisa Quando eu não vivi Me soa muito falso Saca Mas isso sou eu Sem dúvida É porque também Tem a questão Da Da convivência Também muito Da ótica dos amigos Muitas vezes Você cita o próprio Chico Às vezes ele escreve Músicas na ótica Feminina Né E que são Atualíssimas Até hoje Né Mas É lógico Que o cara Teve um contato Não dele Que a música foi legal Mas foi a única vez Que eu consegui fazer isso Assim De uma maneira Que eu falasse Olha ficou tão bom E eu vou mostrar Para os outros Sabe Até porque você viveu Um dos lados da história Pelo menos Exatamente Eu tava lá E eu na verdade Sou o vilão Da música De verdade Mas é isso O que nós vamos ouvir agora? Então vamos ouvir essa Né Vamos lá E agora Você vem me dizer Que não estava Feliz assim Queria me fazer perceber Que era o começo Do nosso fim Eu nunca soube te entender Mas eu gostava Da gente assim Mas você nunca me deu valor Os meus amigos eram os seus Então não tenho Pra quem ligar Pra que lugares devo ir Você tá sempre em todo lugar Eu era tão acostumada A sempre te perguntar Mas você nunca me perguntou Cadê a nossa história? Cadê o nosso sorriso? O nosso lar? E na nossa memória? Cadê aquele filho? Que eu ia te dar? Você disse que iria fazer A nossa música Pra gente cantar Mas você nunca terminou Os meus amigos eram os seus Então não tenho Pra quem ligar Pra que lugares devo ir Você tá sempre em todo lugar Eu era tão acostumada Sempre te perguntar Mas você nunca me perguntou Mas você nunca me perguntou Cadê a nossa história? Cadê a nossa história? Cadê o nosso riso? Cadê o nosso riso? O nosso lar? E na nossa memória? Cadê aquele filho? Que eu ia te dar Você disse que iria fazer A nossa música Pra gente cantar Mas eu queria Uma canção de amor Karim, Vanessa, Juliana e Igor Parabenizando pelo trabalho E perguntando onde tem acesso Ao seu trabalho Se encontra suas músicas Nas mídias Meu CD Tá em todas as plataformas digitais Então você pode encontrar No Spotify, no Deezer No Google Play No YouTube Tem o CD completo também De graça lá Pra poder baixar E no www.daniloaudi.com Você pode baixar também Então Se você digitar Daniloaudi no Google Daniloaudi Contramão Você vai achar Maravilha Podemos ouvir mais uma Nesse bloco? Beleza Vamos nessa Essa música aqui Eu fiz pra uma Professora que eu tinha Na faculdade A música se chama Helena Vai pra todas as pessoas Solidárias do Brasil Qual é a mão que te afaga Qual o limite da estupidez Mais um cigarro Mais uma carta Pra um amor que você nunca fez Toda semana A mesma estrada E você segue cantando em inglês Que a vida é mesmo muito chata Entre o começo e o fim do mês No que é que você sonha Antes de dormir No que será que pensa Antes de acordar Há quantos dias Ele não te vê sorrir No meio da semana Alguém te para e você diz Eu vou embora Eu vou embora Eu cansei de ser como todos vocês A minha história Eu ainda quero escrever Qual é a mão que te afaga Qual o limite da estupidez Mais um cigarro Mais uma carta Pra um amor que você nunca fez Toda semana A mesma estrada E você segue Cantando em inglês Que a vida é mesmo muito chata Entre o começo e o fim do mês No que é que você sonha Antes de dormir No que será que pensa Antes de acordar Há quantos dias Ele não te vê sorrir No meio da semana Alguém te para e você diz Ah, eu vou embora Eu cansei de ser como todos vocês A minha história Eu ainda quero escrever E você diz Ah, eu vou embora Eu cansei de ser como todos vocês A minha história Eu ainda quero escrever Eu ainda quero escrever Salve galera de Franca E com participações aqui Do Ivan Que pergunta Dentro da estrutura Das suas composições Você já compõe com o violão? Ou às vezes rola De melodia e letra Virem separado? Então Normalmente eu componho Junto com o violão Eu faço a harmonia E a melodia Tudo junto Com a letra Já aconteceu De vir Só uma melodia E depois eu botar a letra E já aconteceu também Do oposto De vir tipo um poema Uma poesia E depois eu ir Tentando Achar O que se encaixava Melodicamente Mas normalmente Eu sento pra compor Quando eu sento pra compor Eu já sento com o violão No colo Pra já fazer tudo junto Produção completa É isso É isso aí Vamos com mais uma? Vamos, vamos Essa música Pra todo mundo Que já teve um coração Partido Ela se chama Desamor O meu som já não te satisfaz mais Eu não sei o que fazer Eu não sou o mesmo De duas músicas atrás Eu queria entender Como se ama Como se vive com alguém Que te diz pra onde ir Eu queria estar Na sua cama Mas só que eu tive que voar Pra bem longe daqui No minha cara Eu vou deixar tudo pra trás Isso inclui você Nunca me disse Que seria incapaz De me deixar viver As nossas fotos Os nossos vídeos De prazer intelectual Passando na TV Um suicídio Me despeitando O prazer de uma arma letal Existe um leque de amizades Pra você se entreter Existe um livro de histórias Pra tentar me convencer Você me ensina o que é verdade Eu não consigo aprender Você não aguenta de saudade Eu não aguento mais Eu não aguento mais você 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 O meu som já não te satisfaz mais Eu não sei o que fazer Eu sou o mesmo de duas músicas atrás Eu queria entender como se ama Como se vive com alguém que te destrondir Eu queria estar na sua cama Mas só que eu tive que voar pra bem longe daqui A minha cara eu vou deixar tudo pra trás Isso me incluiu você Nunca me disse que seria incapaz De me deixar viver Nas nossas fotos Nos nossos vídeos de prazer intelectual Passando na TV um suicídio Me despertando o prazer de uma arma letal Existe um leque de amizades Pra você se entreter Existe um livro de histórias Pra tentar me convencer Você ensina o que é verdade Eu não consigo aprender Você não aguenta de saudade Eu não aguento mais Eu não aguento mais você Eu não aguento mais você Existe um livro de histórias Existe um leque de amizades Você me ensina o que é saudade Vamos começar isso com música Vamos nessa Vamos de contramão Lá fora a rua vadia, vazia, vazia, corre pra lá Mais um refém do silêncio da vida desse lugar Pode ser uma da tarde, ser madrugada ou manhã A nossa imensa cidade ainda é guardiã Dos sonhos que se foram Inertes e repousou Lá fora a rua vadia, vazia, corre sem dor Canções brilhando no céu de cidades do interior E um mundo quase calado dentro do meu coração Como um inferno na porta da igreja Na contramão Quem beija mãos feridas E escarra em outras vidas Eu não sou daqui Eu não sou capaz De viver feliz com o que você me traz Eu não sou daqui Eu quero entender Por que toda alegria acaba sempre em você Um abraço pro Vitor e Franco Tamo junto Lá fora a rua vadia, vazia, corre pra lá Mais um refém do silêncio da vida desse lugar Pode ser uma da tarde, ser madrugada ou manhã A nossa imensa cidade ainda é guardiã Dos sonhos que se foram Inertes e repousou Lá fora a rua vadia, vazia, corre sem dor Canções brilhando no céu de cidades do interior E um mundo quase calado dentro do meu coração Como um inferno na porta da igreja Na contramão Quem beija mãos feridas E escarra em outras vidas Eu não sou daqui Eu não sou capaz De viver feliz com o que você me traz Eu não sou daqui Eu quero entender Por que toda alegria acaba sempre em mim Eu não sou daqui Eu não sou daqui Eu não sou daqui De viver feliz com o que você me traz Eu não sou daqui Eu quero entender Por que toda alegria acaba sempre em você É isso Danilo, vamos falar um pouquinho da sua agenda, né? O que você tem programado aí Onde as pessoas podem lhe ver pessoalmente Galera, hoje Quem estiver aí na região de Ribeirão Preto Estamos na região de Ribeirão Preto, né? Eu vou tocar no Ribeirão Shopping Às oito horas da noite Lá na loja da Guitar Music Hoje, voz e violão Assim, um showzinho bem intimista A gente pode colar lá Tirar foto Vou estar vendendo CDs Também sorteando alguns Vai ser bem legal Espero vocês lá Amanhã tem um evento beneficente Da Manu Vai ser em Ribeirão Preto também Vai ter eu Vai ter a senhorita Zirma O João Farnoli Vai ser uma galera Assim, só procurar no Facebook Evento beneficente para a Manu O que vocês acham lá Vai ser bem legal também E é isso E para contratar o Danilo Onde as pessoas entram Como fazem contato? Você liga para 16 99320 0249 16 99320 0249 Ou então Manda um direct no Instagram Ou no Facebook Meu Facebook É facebook.com Barra Danilo Audi Oficial E meu Instagram É danilo.aud Lá você pode falar Com a minha assessoria Beleza? Maravilha Maravilha Danilo, prazerzaço Recebê-lo aqui no programa Espero que seja a primeira De muitas visitas aqui É um prazer todo meu, gente Desejar sucesso Porque talento aí tá sobrando E agradecer a presença aqui com a gente Tamo junto galera Eu que agradeço Vocês são sensacionais, sério Maravilha O programa de hoje vai ficando por aqui A gente lembra que amanhã No Teatro Municipal Nós temos a segunda apresentação Da Tosca Ópera Aqui em Batatais Às 20h No Teatro Municipal Fausto Bellini Negani Tá certo? E nós vamos ficando por aqui Lembrando que às 18h30 tem cidade na TV Nós ficamos agora na companhia da TV Brasil E encerramos o programa da melhor maneira possível Ao som do Danilo Audi É isso Vamos de nada além de mim Essa música tá em segundo lugar lá na Rádio Cotia Valeu galera da Rádio Cotia Um abraço Yuri Música 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 Hoje a galera vai se encontrar Eu tô levando a viola pra lá E depois a gente pode beber Música Vê se esquece esse seu celular Desencana Desencana ninguém vai te ligar Eu não quero foto Eu quero viver Fala um som que você quer escutar Que eu toco se a galera cantar Não quero ser mais Não quero ser sem Não quero viver os sonhos de ninguém Eu não quero o começo e nem o fim Espero ter paz e ir mais além Pra encontrar o que me faça bem Eu não quero ser nada além de mim Música E quando a noite chegar Pensar em nada Música Quero seguir aprendendo Nessa estrada Música Não quero ser mais Não quero ser sem Não quero viver os sonhos de ninguém Eu não quero o começo e nem o fim Música Espero ter paz e ir mais além Pra encontrar o que me faça bem Eu não quero ser nada além de mim Música Música Eu não quero ser nada Eu não quero ser nada além de mim Eu não quero ser nada Eu não quero ser nada além de mim Eu não quero ser nada Eu não quero ser nada além de mim 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 Eu não quero ser nada além de mim